Quer fosse noite, quer dia, era um romance e uma espera Natalie é uma fadista de corpo e oceano inteiros. A saudade dela é real e vem do estado de New Jersey onde nasceu. É ela e o fado Alain que comandam a EA Live Sessions. É a inspiração bebe-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho